Participações especiais Celebridades como Jessen Cartinei, Anne-Marie Johnson, e muitos outros fizeram participações especiais na série História Original. A premissa original da série, era sobre uma adolescente normal, mas foi alterada para incluir habilidades psíquicas, para adicionar um elemento de fantasia cultura escolar. A série retratou de forma realista a vida escolar, abordando temas como bullying, pressões acadêmicas e atividades extracurriculares setembro de filmagem. Os sets de filmagem, foram projetados para serem acessíveis e seguros, permitindo que os jovens atores se sentissem confortáveis e expressivos vencedor de prêmios. Raven se monega em ou vários prêmios por sua atuação na série, incluindo o NAACP e magia ao ar de diversidade no elenco. A série foi pioneira na representação de diversidade étnica e cultural, refletindo a sociedade multicultural Episódios Crossover. As visões da Raven teve episódios Crossover com outras séries do Disney Channel, como T-Suite, Leaf of Zack e Cody, e Annan Montana Tema de Trabalho. A série frequentemente abordou temas de trabalho e responsabilidade, com Raven e seus amigos assumindo empregos de meio período e inspiração para jovens designers. A paixão de Raven por moda, inspirou muitos jovens telespectadores a seguir carreiras na área de designe de moda reviravoltas de enredo. As visões de Raven frequentemente, levavam a reviravoltas inesperadas e engraçadas nos enredos dos episódios.